Oi e bem-vindos a mais um vídeo nesse canal no vídeo de hoje, mais uns dados da semana no ar e sim, estou com o mesmo tudo, só troquei o batom e o que eu tô usando hoje é essa belezinha aqui de Dona Ruby Rosa que eu sou apaixonada, que é da linha Fuse Mood, é o Balm Tint, é o Tinted Balm no tom Tinted Red, que é o tom T30, tá? Olha só a coisa linda, ele tem um leve mento ao lado, tem resinha lá no Instagram. Agora vamos falar sobre os dados da semana, tudo que eu usei nos meus cabelos, no meu corpo e alguns produtos pra cuidar da limpeza do rosto. Tá curioso, tá curiosa? Vem comigo que eu mostro tudo pra vocês a partir de agora. E como sempre por aqui, eu gosto de começar com máscaras capilares e eu fiz essa semana quatro etapas do cronograma, começando com hidratação, com essa belezinha aqui, que foi a escala lama negra da linha Expert, é uma das minhas queridonas. Desde que eu sou criança eu uso isso daqui, gente, eu já perdi as contas, assim, desde lá. Quantos potes eu acabei, acabei com... tem aí, acho que um ano que eu acabei com um desse, tenho esse daqui que já está abaixo do meio e sigo usando porque sim, reaviva muito a cor dos fios pretos, eu gosto demais. De escala ainda, pra finalizar o meu cronograma que eu iniciei na última semana com a escala, eu usei vinagre de maçã. Tenho gostado, tenho usado ela pra reconstrução e tenho achado ela muito, muito bacana. Então, fica aqui de dica pra vocês. Daí, não satisfeito, eu vim aqui, ó, essa semana, cronograma com a Elceve. Fiz a etapa de hidratação com a Hidra Detox. E eu já dei essa dica, né, gente, você quer um cuidado a mais com seus fios, investe nessas máscaras de Elceve, que elas são sensacionais. As bichas são muito boas, são máscaras, assim, que são super consistentes, com pouca máscara. Você consegue aí fazer, enluvar bem os seus fios e, realmente, eu consigo ver bastante resultado com elas. Na última etapa, que foi a etapa de reconstrução, novamente, eu usei aqui, é, Longo dos Sonhos, que repara intensamente, é um tratamento milagroso e a fragrância dessa linha. Eu sou apaixonada, sou suspeita, né, porque eu já acabei com alguns condicionadores dessa linha e, é, eu, assim, amo, amo, amo muito mesmo. Então, fica de dica pra vocês. No cabelo ainda, de shampoo e condicionador, na etapa de hidratação, sigo aqui com mel mais óleos, que é o mel anti-quebra. Maravilhoso, gosto muito. Tem resenha aqui dessa linha incrível. Inclusive, ela segue lá no meu banheiro por mais essa semana, só na próxima que eu vou trocar pra testar mais novidades pra vocês. E, usei na etapa de reconstrução, que essa semana eu só fiz reconstrução, né, eu usei aqui Monange, o da Tox-Terapia, pra gente tirar ali o excesso de produtos, né, e usei essa minha miniatura aqui do Vela Invigo, Sam. É um produto aí pra uso no verão, mas, meu amor, na Bahia, verão todo dia. Então, segui usando aqui, só tenho mais um uso desse produtinho. De cabelo ainda, usei e finalizei como creme de pentear esse Neotrox clássico aqui, condicionador, minizinho. Sempre recompram, né, meu povo? Vocês sempre vêm por aqui e eu uso como creme para pentear mesmo. É um classicão aí, multifuncional, maravilhoso. Como ele acabou, olha quem veio me fazer companhia, o meu C da Ceramidas, que assim, eu sou apaixonada. E esse potão de 700ml aqui, realmente foi criado pra mim, porque eu sou apaixonada por esse creme para pentear. Mostrei no acabados, que acabou o tônico, mas tem um outro aqui, porque vocês sabem que eu não fico sem essa belezinha. Só tenho utilizado nos dias que eu faço lavagem, então eu uso aí de três a quatro vezes na semana, depende aí de como tem sido as lavagens. Eu só uso quando eu lavo, no day after eu não uso o tônico, tá? E o óleo capilar, que tem sido o de Advanced Techniques de Avon, o Nutrição Completa, que é com óleo de argã e camélia. Outro produto que eu também só uso no dia que eu lavo, no day after eu não uso, só uso um pouco de creme para pentear. De cabelo, foi tudo isso que eu utilizei. Vou continuar lá pelo meu banheiro, e nessa última semana eu continuei com o meu looks botânicos de rosas francesas, que eu sou apaixonada, que eu já dei dica aqui desde quando esse bichinho lançou, que é muito bom. Eu geralmente mantenho essa embalagem, vou comprando só refil, e mantenho outras embalagens de outros produtos para comprar só refil de alguns sabonetes, de alguns hidratantes, porque, né, o bolso da gente e a natureza também agradece. Para a região íntima eu sigo utilizando essa miniatura aqui que foi dada pela dona Boticário, da linha Cuide-se Bem, cereja livre, né, sabonete íntimo, mas está nos finalmentes, então logo mais deve estar aparecendo aqui o meu novo produto para a região íntima, que eu espero que seja o mesmo da Bio Vegetais, espero encontrar ele no supermercado, porque eu gosto do custo-benefício. Ainda de banho, lá no banheiro, né, eu estava usando na minha face esse gel de limpeza da linha Daily, de Juliana Góes com TB Make, e ele acabou, ele faz parte aí do Clean Beauty, que limpa profundamente e refresca, gostei, tá, contarei mais no vídeo de acabados, mas esse aqui acabou, e eu coloquei para jogo esse aqui da Dalla, da linha Basic, ele tem 50ml, é um sabonete facial antipoluição com aloe vera, chá verde, calêndula e alecrim. Só que aconteceu, gente, que minha embalagem, ela quebrou, real, quebrou, tá, e eu não ia ficar com essa embalagem desse jeito lá no banheiro, sem condição, porque disso aqui para virar e vazar tudo é um passo. Então, eu aproveitei, olha só, quando eu digo para vocês que eu guardo as embalagens, é por isso. Eu tinha essa embalagem aqui do gel de LF Pro, coloquei aqui, e estou usando ele lá no meu banheiro, mas sempre vou mostrar para vocês essa embalagem, porque é ele que eu estou utilizando. Então, essa embalagem vai ficar por acá, para eu sempre ir mostrando para vocês. E como ele acabou quebrando, eu vou dar preferência em usar todo ele antes de vir com mais alguma novidade ou com alguma finalização de produto. Então, eu vou finalizar este da Dalla por enquanto. Seguindo, vamos falar de cuidado com a pele ainda, vamos falar aí de rotininha de Spa Day. Eu tenho feito duas máscaras na semana, depois que o meu esfoliante acabou, o último que eu estava utilizando. Então, eu tenho feito, aos domingos, esta máscara de argila branca de Avon. A minha ainda é da Avon True, mas a máscara de argila branca da Avon existe. Invistam, porque é um produto muito, muito bom. Ajuda a clarear a pele, ajuda a deixar a pele livre de impurezas. Gosto muito. E agora, eu tenho usado, geralmente aí, dia de quarta ou quinta, essa belezinha de Dini Skin com a Dora. É a máscara esfoliante enzimática. Então, aqui eu já tenho máscara e já esfolio. E ela tem niacinamida, argila branca, casca de coco para poder esfoliar. E tem extrato enzimático de abacaxi. O que eu sinto? Eu sinto que é uma esfoliação bem leve. Mas, já consigo fazer as duas etapas aqui. Vamos falar agora de fragrâncias. Usei essa semana o meu combinho de alfazema, tá? Alfazeminha. Olha aqui também, reciclagem de embalagem, embalagem de bruma. Aquavib de Avon de lavanda, mais uma embalagemzinha de bruma reciclada. E Body Splash em nuvem de Dona Boticário da linha Cuide-se Bem. De antitranspirante. Estou usando este Monange Clinical, tá? Diz que é três vezes mais proteção. É o revigorante. Promete proteger 96 horas. Não vou ficar 96 horas sem tomar banho longe de mim. Mas, tenho gostado. A fragrância é bem boa. E, realmente, ele fica com mais fragrância ao longo do dia. E, herbíssimo de bispo aí. Para os dias que eu estou em casa, que eu for fazer algo bem perto. Hoje mesmo estou usando ele. E ele é muito bom. Dá muito conta do recado mesmo em dias quentes. De hidratantes, usei o Avon Care. Águas de rosas revitalizantes. Hoje eu estou com ele. Porque ele é leve, é fresco. A fragrância, para mim, é uma fragrância leve. Que não briga com nada. E tenho usado para finalizar. Tenho ficado lá no meu banheiro. Esse aqui de dias eu uso à noite. É o Cuide-se Bem. Boa noite. Good night. Esse aqui é para finalizar mesmo. Ele está próximo da validade. E porque também não foi uma fragrância que eu amei. Ele está próximo da validade, sim. Ele vence no mês 11. Mas foi uma fragrância que eu não amei. Então, já coloquei para jogo, para finalizar. Se apertar bastante aqui, ele já está no meio. Tem pouco tempo que eu coloquei para uso. E o objetivo é esse. Acabar com este produto. Usei ainda essa belezinha aqui que eu amei de Avon. Desde quando eu testei. Que é o Avon Care. A versão Baby. É o Calma. Ela é só hidratante para o corpo e sono tranquilo. É muito gostosinho. Esse aqui tem muito cheirinho de bebê. Gostosinho, realmente. E testei esta semana, depois de meses de comprar, dessa belezinha aqui. De Dona Natura. Da linha Todo Dia. Que é o Cereja e Avelã. Ótimo para esta época mais invernal. Apesar de que aqui é basicamente sol todos os dias. Mas a gente tem nossos diazinhos mais frios. E eu gostei muito da hidratação desse produto. Gostei muito mesmo. Seguindo. Agora é só produtinhos de cuidados com a pele. Eu tenho usado este lencinho da Personalidade Baby. Este aqui é uma outra linha. Nunca tinha usado. A outra versão, que é meio cinzinha. É melhor do que essa. Este aqui é o Personalidade Baby Ultra. Espeça e macio. Eu acho outro melhor. Este diz ter extrato de calêndula e aloe vera. Tá? Vai aparecer aí. Quando aparecer vídeo de compras. Já vai ter até acabado. Pelo tanto que eu estou usando. Porque eu uso os lencinhos não só para a remoção da make. Mas também para a remoção do swatch. Para limpar minhas bancadas. Para limpar alguma caquinha. Então, sempre assim. E com ele eu tenho usado o meu demaquilante bifásico de Nivea. Que é aquele produto coringaço. Que ajuda a remover a make. E que para mim, hoje, é o meu tipo ideal de produto com um pouco de óleo. Tá? Não deu para mim aí os balmes. Não testei com esse óleo. Mas tenho certeza que não daria certo também. Porque é aquele negócio melecado na minha pele. Vocês sabem que eu não suporto. Também tenho usado como água micelar. Está daqui, ó. De Dona Max Love. É a água micelar de carvão ativado. Ela tem, eu não consigo ver aqui. Mas se eu não me engano, são 200ml. E assim, a bicha é boa, tá? Eu gosto de produtos com carvão. Porque costumam deixar a minha pele mais sequinha. Então, fica show de bola. E de tônico, eu uso aí, dia sim, dia não. Estou usando o da Visela, da linha Oil Control. Já tem resinha dessa linha inteira aqui no canal. E no Instagram tem resinha do hidratante protetor dessa linha. Falando em protetor, vamos falar de protetor solar. Tenho dois aqui, que são os que eu tenho usado ultimamente. Aos semestres de semana, os dias que eu estou em casa, de bobeira, é o Sunless. Fato de proteção 50. É um protetor em gel com toque aveludado. E efeito translúcido, tá? Ele é um gel translúcido. Eu só sinto que ele é um pouco... Tende um pouco a ser oleoso na minha pele, tá bom? E La Roche-Posay Anteros Alicium. Toque limpo, anti-oleosidade, fator de proteção 30, UVA, UVB. Esse daqui é o meu de anos do batidão. Com certeza vai sair em breve aí, resinha desses dois no Instagram. Porque estou aí focada em voltar com o seu Instagram. Então aguardem, porque vai sair resinha desses bichinhos por lá. E é isso. Mostrei tudo pra vocês que usei esta semana. Quero saber aqui nos comentários um produto que fez a diferença na sua semana. Não precisa ser produto simplesmente de algo para o cuidado. Pode ser um produto que fez a diferença para o cuidado do celular. Pode ser uma música, um vídeo, um Instagram. Deixe saber aqui nos comentários, porque eu vou adorar. Pra você que me ficou comigo até aqui, meu muito obrigado, minha gratidão. Te espero pro vídeo de amanhã. A gente está tendo Isa todo dia neste mês de julho. Vem engajar. Vamos bater uns 2,500 inscritos. Estou muito feliz de mais um ano poder fazer vídeo todos os dias pra vocês. E fico por aqui. Até amanhã. Um super, hyper, mega, big beijo. Fiquem com Deus. Eu amo muito, muito vocês. E tchau. 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 Tchau.